Alô amigos e amigas do YouTube, vamos continuar o nosso tutorial de SOLIDWORKS fazendo a nossa morça. Agora nós vamos fazer o grampo do mordente móvel e a haste roscada. Vamos ao tutorial, vamos começar um desenho novo, clicar em novo, peça, dar um clique, ok, dar outro clique. Estamos na tela inicial do SOLIDWORKS, vamos dar uma olhada no PDF da peça, nós vamos fazer aqui um quadrado 32x32x7 de espessura. Vamos voltar ao SOLID, vamos iniciar aqui com esboço, pegar esboço, vir para a tela, vou dar um clique em plano frontal. E vamos começar a desenhar, eu vou pegar aqui retângulo, clicar na seta, retângulo central, dar um clique, vir para a tela, ponto inicial do SOLIDWORKS, vou dar um clique, sair. Mais ou menos o tamanho que a gente precisa, 32x32, dar um clique. Vou dar ok aqui, fechar o comando, vou dimensionar, pegar dimensão, vou clicar nesta linha, sair para o lado, dar outro clique e entrar com a dimensão, 32x32x. Ok, do mesmo modo aqui, dar um clique na linha, sair para o lado, dar outro clique, 32x32x, clicar em ok. Está feito o meu desenho, vamos fechar aqui o sketch, ok. Vamos fazer o recurso extrudado, ressalta o base extrudado. Ele já joga o meu sketch em 3D, por isométrico. Nós vamos fazer cego, para este lado está bom. E aqui em vez de 10 é 7. Então vamos entrar com 7 e dar ok. Vamos salvar. A pasta morsa. Vamos alterar o nome, dar um clique aqui. Grampo, do mordente. Móvel. Salvar. Dar um clique para tirar a seleção. Vou apertar a tecla ESC. Vamos fazer a furação na peça. Vamos dar uma olhada no PDF. Nós temos aqui o centro do furo, 8,16,8, no meio da peça. O furo escariado, o diâmetro é 12,60, por 90, por 7. Vamos voltar ao solid. Eu vou pegar aqui assistente de furação, de perfuração. Vou selecionar o tipo de furo, furo escariado. Vou vir em posições, dar um clique. Vou vir nesta face. Vou alinhar com o centro de origem. Vou subir, dar um clique aqui. Descer alinhado, dar outro clique aqui embaixo. Vou cotar. Dimensão. Vai ser este centro, dar um clique com esta linha. Outro clique. Sair fora, dar um clique para colocar a dimensão. E entrar com a medida. 8. Ok. Deste centro até este centro. Dar um clique. Dar um clique fora. É 16. Ok. Está feito o meu esboço aqui. Vamos voltar para a perfuração. Vamos dar ok em dimensão. Voltamos aqui para a furação. Vamos em tipo. A cabeça já está escolhida. O tipo de furo. O padrão. Vamos descer aqui e rolar. O padrão é DIN. Já está definido. A cabeça é escariada. O tamanho. Vamos pegar o tamanho. É M6. E o furo é cego. Está com 13 milímetros. Está passando a minha peça. Está ok. Vamos dar ok aqui. Clicar fora para tirar a seleção. Vamos trocar o material. Clicar com o botão direito. Editar material. Dar um clique. Dar um clique em aço. Dar um clique em AISI 304. Dar um clique em aplicar. Dar um clique em fechar. Vamos salvar. Está pronta a nossa peça. O nosso grampo do mordente móvel. Vamos fazer agora a haste enroscada. Eu vou desenhar uma linha de centro. Para servir de apoio. E fazer o contorno da peça. E colocar as dimensões. Vamos para o solid. Vou clicar em novo. Vou clicar em peça. Vou clicar em ok. Já está em esboço. Vou clicar em esboço aqui. Vou clicar no plano frontal. Vou pegar linha aqui na setinha. Dar um clique. E pegar linha de centro. Vou alinhar com a origem. Sair um pouco para o lado. Dar um clique. Sair para o outro lado. Dar outro clique. Mantendo a linha horizontal. Está ali o símbolo. Horizontal. Dois cliques. E fechar o comando linha. Vou dar dois cliques na tela. Para ampliar um pouco o zoom. A nossa linha está presa. Fixa. Horizontal. Vou pegar linha. Começar a desenhar. Vou aumentar um pouco o zoom aqui. Aproximar um pouco. Vou clicar no início. Dar um clique. Subir. Está vertical. Aparece o ícone do lado. Vou clicar. Vou para a direita. Está horizontal. Vou clicar. Vou descer um pouco. Está vertical. Vou clicar. Vou para a direita. Está horizontal. Vou clicar. Vou subir. Alinhar com esta linha. Vou para a direita. Vou clicar. Vou subir um pouco. Vou clicar. Vou para a direita. Vou dar outro clique. Vou descer um pouco. Dar outro clique. Vou para a direita. Está horizontal. Vou clicar. Vou subir um pouco. Dar outro clique. Vou para a direita. Está horizontal. Vou clicar. Vou descer até a linha de centro. Dar um clique. E vim até o início. Dar outro clique. Está pronto o perfil. Vamos dimensioná-lo agora. Vamos fechar o comando linha. Um clique. Dois cliques. Vamos diminuir um pouco esta linha de centro. Pegar aqui e trazer para cá. Fechar aqui. Dois cliques na tela. Vamos diminuir um pouco aqui também. Dois cliques na tela. Vou pegar dimensão. Vou clicar nesta linha. Dar um clique na linha de centro. Passar um pouquinho para baixo. Ele vira diâmetro. Se eu subir ele vai pegar a linha de centro. Então vou descer um pouquinho. Dar um clique. Aqui é 18. Ok. Vou clicar nesta linha. Ele já pega a linha de centro anterior. Vou dar um clique aqui. Aqui é 12. Ok. Vou clicar nesta linha. Ele já está pegando a linha de centro. Vou ficar por aqui. Dar um clique. Aqui é 16. Ok. Vou ampliar um pouco aqui. Vou dar um clique nesta linha. Ele já está pegando a linha de centro lá de trás. Se não tiver é só clicar na linha de centro novamente. Vou sair para cá. Dar um clique. Aqui é 12. Vou dar um clique nesta linha. Ele já pega a linha de centro. Vou clicar. Vamos ver aqui no PDF. Aqui é 8. Vamos voltar. Vamos dar um clique aqui. Entrar com 8. Esta linha vai ficar alinhada com esta. Vamos fazer estas dimensões aqui. Horizontais. Vou clicar nesta linha. Clicar nesta linha. Vou subir. Dar um clique. Aqui é 4. E ok. Vou dar um clique nesta linha. Vou dar um clique nesta linha. Vou subir. Dar um clique. Aqui é 4. Ok. Vou clicar nesta linha. E nesta linha. Vou subir. Dar um clique. Aqui é 16. Ok. Vou alinhar esta linha com esta outra linha. Vou sair de dimensão. Vou clicar nesta linha. Apertar Shift. Segurar. Dar um clique na outra linha. E vou falar que são colineares. Dar um clique em colinear. E ok. Está restringido. Falta algumas dimensões. Vamos colocá-las. Dimensão. Vou clicar aqui. Nesta linha. Subir. Vamos olhar no PDF. Aqui é 24. Depois é 10. Vamos voltar. Aqui é 24. Ok. Vamos clicar neste segmento. Sair aqui em cima. Aqui é 10. E ok. E vamos dar um clique aqui. Nesta linha. Subir. Aqui é 88. E ok. Vamos clicar duas vezes na tela. Com o rolete do mouse. Fechar dimensão. Está pronto o nosso perfil. Vamos terminar o sketch. Vamos pegar recurso. E ressalta o base revolucionado. Vamos clicar. Ele já pega o perfil. O perfil está fechado. É só dar ok. Que está 360 graus. Vamos clicar ok. E vamos clicar na tela. Para tirar a seleção do desenho. Vamos dar dois cliques. E vamos salvar. Na pasta morsa. Abrir. Vamos mudar o nome aqui. Aste enroscada. Ok. Salvar. Vamos fazer o furo. Para colocar o manípulo aqui. Vamos ver o PDF. Nós temos um furo de 6. Com o centro de 12. A partir desta face. Vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar aqui. Em vista de sessão. Dar um clique. É este plano que eu quero. Vou clicar aqui. Ok. Eu vou pegar esboço. Já está aqui. Vou clicar em esboço. Eu vou ampliar a árvore aqui. Se não estiver. Vou dar um clique na setinha. Vou pegar o plano frontal. Vou vir aqui em orientação de vista. Dar um clique. Pegar normal A. Ele já jogou. Eu vou pegar círculo. Vou desenhar nesta face. Alinhado com o centro lá. Então começa aqui. Termina aqui com outro clique. Vamos pegar a dimensão. Vou clicar no círculo. Sair para fora. Dar um clique. Aqui é 6. E ok. Desta face. Vou dar um clique. Vou até o centro. Dar outro clique. Sair para fora. Dar outro clique. Aqui é 12. Ok. Falta restringir o círculo na horizontal. Vamos fechar dimensão. Eu vou dar um clique no centro do círculo. Apertar shift. Segurar. Dar um clique na origem. E vou colocar horizontal. Está travado o nosso círculo. Vamos voltar aqui. Vamos fechar o esboço. Vamos encerrar a vista de sessão. Dar um clique. Vamos jogar para o isométrico. Dar um clique em orientação de vista. E isométrico. Dar um clique. Eu vou vir aqui em recursos. Fazer o corte extrudado. Vamos clicar aqui. Eu vou selecionar o círculo. Posso pegar aqui. Como posso também ampliar a árvore. E pegar aqui. O esboço. Dar um clique. Já está no plano de esboço. Selecionou. Em vez de cego. Nós vamos escolher passante. Ambos. E vamos dar ok. Pronto. Já fez o nosso círculo. Vamos clicar na tela. Vamos salvar nosso desenho. Vamos colocar rosca. Vou vir aqui. E inserir. Aqui embaixo. Procurar anotações. Vou clicar em representação de rosca. Vou clicar em um canto. Em uma face que ele pede. Vou selecionar aqui. Vou clicar aqui o tamanho. É métrico. M16 por 2. Aqui está selecionado até o próximo. Que é esse canto. Se não estiver. Vou selecionar até o próximo. E clicar neste canto. E confirmar. Se não aparecer a rosca sombreada. Você vai vir aqui em opções. Dar um clique. Vai vir na aba. Propriedades do documento. Detalhamento. E marcar esta caixa. Representação de rosca sombreada. E dar ok. Está pronta a nossa peça. Vamos salvar. Se você gostou deste tutorial. Dê o seu like. Dê a sua joinha. Compartilhe. Ajude-nos a melhorar os nossos tutoriais. Obrigado. Um abraço.